Gema Galgani Eu sou Gema Galgani. Irmãs e irmãos presentes, na carne, eu lhes apresento a graça. E, antes de exprimir-me, desejaria que, juntos, estabelecêssemos um instante de unidade e de comunhão, a fim de, eu espero, tornar possível ir além das palavras que vou pronunciar, a fim de tentar apreender, além de minhas palavras, o que há a viver, o que há a apreender, para além do intelecto, na experiência de vida, na experiência da unidade e na experiência final que lhes é aberta e oferecida nesses tempos. Efusão vibratória Comunhão Eu venho a vocês e venho em vocês, como Maria lhes disse. Venho como estrela portadora da unidade, da vibração da unidade. Eu os remeto, se efetivamente quiserem, a tudo o que pude dizer e exprimir das experiências de minha vida, assim como da própria unidade. Maria falou-lhes dessa nova triunidade, em seu componente feminino, ou, se preferem, interior, em relação à triunidade nova, instaurada por Miguel. Como criadoras, nós vimos realizar o que foi anunciado pelo arcanjo Miguel, seja pelas núpcias celestes ou pela intervenção dele, que é sinal à atualização da mércaba interdimensional coletiva. O que há a viver, Maria falou-lhes, longamente. Quanto a mim, voltarei, simplesmente, a alguns elementos que há a viver, bem além dos espaços de comunhão, de fusão e de dissolução, além, mesmo, do que foi nomeada deslocalização da consciência, além, mesmo, do conjunto de vibrações que os percorre, ou percorrerão, e que assinala, em vocês, o acesso a estados não habituais, mais ou menos pronunciados, de sua consciência. A manifestação de nossa triunidade corresponde, de algum modo, ao interior do que foi realizado, durante os casamentos celestes, pelo arcanjo Miguel e o conjunto do conclave. Através de nossa triunidade, conscientizada e concretizada por Maria, Mananda Moí, e por mim mesma, é lhes possibilitado realizar, em vocês, bem além da unidade, bem além do que nossos irmãos e irmãs orientais chamam Samadhi, o Estado Cristo, ou seja, Transcender todos os limites, vividos e impostos pela encarnação e seus componentes, superar, simplesmente, a experiência dos alinhamentos, a experiência, como ancoradores e semeadores de luz, que vocês efetuaram. Hoje, a triunidade interior chama-os, como a terra chama-os, como o céu chama-os, a viver o todo. E viver o todo é, expresso em palavras, tomar consciência, definitivamente, de toda a ilusão e de todo o efêmero. É passar do efêmero à eternidade. É perceber o que lhes disseram os arcanjos, que são vocês mesmos. Que a fonte não é outra coisa que não vocês mesmos. Oh, é claro, não nesse mundo da carne, onde eu estive, também, presente, mas na verdade absoluta, tal como a definia o arcanjo Anael, do que vocês são. Inúmeros de vocês perceberam e sentiram as modificações que ocorrem, tanto no interior de si mesmos como sobre a terra. Isso é percebido pelos sentidos, pela vibração. Tudo isso os leva, de algum modo, a diferenciar, a separar os estados comuns da consciência dos estados não comuns, nos quais outras percepções surgem, nos quais o intelecto não é mais de qualquer ajuda, nos quais o mental para nada mais serve. Esse estado transcendental, além, mesmo, de seus espaços de vibrações e de alinhamento, é chamado, se vocês o desejam, a estabelecer-se e a durar. Porque, tendo entrado, como anunciou Maria, nos tempos da ascensão coletiva, é lhes oferecido, a vocês, sementes de estrelas, viver, de maneira antecipada, esse processo que vai bem além da deslocalização, bem além da dissolução, da comunhão, da fusão, e que os chama a viver a experiência do todo, do absoluto. É a última etapa da qual lhes falou Maria. Então, para isso, o conjunto de estrelas, das quais nós somos a tripla palavra unificada, por intermédio de Maria, Mananda Moie, e eu mesma, nós os convidamos, duravante e a cada quinta-feira de sua semana terrestre, às 22 horas, nota, hora francesa, 19 horas, em Brasília, a viver esse estado do qual grande coisa não pode ser dita, porque a experiência vive-se, ela mesma, no silêncio do ser. E a mínima palavra que poderia ser expressa disso seria apenas uma alteração do que é vivido, porque nenhuma palavra pode traduzi-lo. Por que isso não se assemelha a qualquer outra experiência? Porque poucas palavras podem ser apostas a esse indizível. Para isso, a cada quinta-feira, às 22 horas, 19 horas, em Brasília, o conjunto de estrelas participará dessa realização das nupcias de luz, de maneira antecipada, para vocês, se o desejarem. E nós os convidamos, portanto, a cada quinta-feira, às 22 horas, 19 horas, em Brasília, a, simplesmente, ser. Não num papel ou numa função de semeadores de luz ou de ancoradores de luz, não através de um ritual ou de um protocolo, mas, simplesmente, naquele momento, durante 30 minutos, estarem conscientes e lúcidos. Pouco importa a sua posição. Pouco importa se vocês estão no sono. Pouco importa se estão alinhados ou não. Mas, simplesmente, colocar, naquele momento, o que vocês são habitualmente, mesmo em suas experiências as mais luminosas, a fim de nada mais fazer, nada mais querer, nada a desejar, nada a esperar, mas, simplesmente, colocar-se, nesse instante, neste período de tempo, para viver essa fusão de luz específica que não é outra que não a conscientização da fonte do Cristo, inteiramente, que os faz, então, viver essa experiência do final, da qual nada pode ser dito em palavras, mas cuja experiência basta-se por si mesma, porque ela vem concluir e terminar, para vocês, a eclosão da borboleta, de acordo com as palavras empregadas pelo comandante dos anciões, um ramo e caído a Ivanov, bem além do aprendizado da vibração e da consciência que os leva, após eu sou um, a viver, além de qualquer deslocalização, o que eu poderia, num termo aproximativo, nomear a localização final, na qual o tempo e o espaço não podem existir, no qual a forma qualquer que seja, tanto da pessoa como do indivíduo, não pode mais manifestar-se. Essa experiência final é, de algum modo, o presente que vocês dão a si mesmos, porque esse presente é aquele da verdade absoluta. Então, é claro, nós sabemos, pertinentemente, que nem todos poderão viver, antecipadamente, esse processo. Então, não se coloquem questões. Façam essa experiência. Realizem-na ou não. É seu próprio caminho. É seu próprio momento. Se assim é, então nós comungamos e comungaremos, cada vez mais, além da vibração, além do canal mariano, além da triunidade. Naquele momento, vocês tocarão o indizível e perceberão que vocês são todo, que são bem além da vibração, bem além da consciência, e que a própria essência do ser e de toda a vida tem por nome amor-luz não como uma ideia que germinaria, não como uma experiência transitória, como os estados vibratórios que vocês viveram, mesmo na consciência nomeada turia ou da unidade, mas, efetivamente, algo de novo, que estritamente nada tem a ver com tudo o que pode ser vivido, mesmo para os mais avançados de vocês. Neste período específico, há apenas a ser. Sobretudo, nada a querer. Lembrem-se disso. Apenas estar presente, viver a presença. Nós seremos acompanhadas, nesses momentos, e de maneira pontual, durante essa faixa de tempo específico de sua vida, pela efusão do Sr. Metatron, cercado pelas 12 estrelas. Para além de qualquer imagem, para além de qualquer percepção, para além de qualquer concepção, para além, mesmo, de qualquer sentido, para além de qualquer palavra que possa ser aplicada a isso, vocês serão cada vez mais numerosos a viver, durante este momento e este instante, a realização a mais bem sucedida. Não há outra verdade além desta, porque ela resume, por si só, o conjunto das outras verdades relativas, que os leva a esse absoluto. A palavra que eu posso empregar não é experiência, mas, efetivamente, estado. Desse estado específico, para além mesmo do que vocês poderiam conceber, imaginar ou sonhar, alguns de vocês viveram, já, as primícias, durante seus alinhamentos ou em diferentes momentos de chamado da luz. Esse será, para alguns de vocês, sementes de estrelas, o melhor modo de preparar a conscientização coletiva da luz sobre a Terra, isso lhes dará a viver instantes inéditos, nos quais o amor-luz não será mais um objetivo, mas, efetivamente, a realidade, para além de tudo que vocês podem imaginar, sonhar, crer ou esperar. Lembrem-se de que nada a fazer, apenas estar presente, nessa faixa de tempo, só, ou em grupo, deitado, em pé ou sentado. Nada a praticar. Nada a, tampouco, acolher, que seja exterior a vocês, mesmo se, como estrelas, acompanhadas pelo Sr. Metatron, nós sejamos, efetivamente, retransmissoras. Mas essa retransmissão já está em vocês. Não há mais distância. É tempo de pôr fim a toda a separação. E, nisso, vocês são, de algum modo, os iluminadores, por essa vivência, para além de qualquer palavra. E, a cada semana, vocês poderão, então, iniciar, em vocês, o estabelecimento do Absoluto no qual, nada mais estando na ilusão, vocês serão a totalidade no Absoluto. Isso, de algum modo, e para além, eu repito, de qualquer vontade e de qualquer desejo, permitirá, para vocês, mas, também, para o conjunto da Terra, reforçar, reforçar a conexão desta Terra, duravante, realizada de maneira definitiva, com a Ocione, o Sol central da fonte, e com o Sol, que permite a Estrela conscientizar-se, ainda mais, até aparecer ao conjunto da humanidade na carne. Isso é, portanto, não mais uma preparação, mas, efetivamente, o estabelecimento do que vocês são, no Absoluto do Amor-Luz. Após algumas semanas, e algumas quintas-feiras, Mananda Muir intervirá, para pôr algumas palavras sobre essa transfiguração da alma que conduz, como Maria disse, a sua ressurreição na eternidade, além de toda forma, além de toda consciência, além de seu corpo e além, mesmo da alma. Aí está o modo pelo qual vai realizar-se a triunidade interior, que corresponde à triunidade da Terra. Isso modificará, em vocês, o mundo, porque o mundo está em vocês, inteiramente, porque a criação, inteiramente, está em vocês. Isso não será mais, unicamente, para vocês, um conceito, nem uma esperança, mas a verdade absoluta do Amor-Luz. Então, irmãs e irmãos presentes na carne, vivamos, juntos, por nossa presença comum, esse momento específico do Absoluto, de Amor-Luz. Eu lhes digo, certamente, até breve, além dessa intervenção formal, e eu lhes proponho viver, agora, além da unidade, o Absoluto do Amor-Luz. Efusão vibratória Comunhão No amor do Um, no amor Luz Cristo, em unidade e em verdade. Eu lhes digo, portanto, no Silêncio do Absoluto, no amor Luz, até quinta-feira de sua próxima semana. Efusão vibratória Comunhão E aí E aí Obrigado.